Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã de sexta-feira maravilhosa? Se eu falasse para vocês que no mercado tem uma criptomoeda com apenas 670 mil tokens circulando no mercado que vale 40 dólares e que pode valorizar muito, valorizar 12.427% e está dentro da Binance. Alta histórica 5.078 dólares. Aqui no CoinMarketCap fala que ela está circulando 700 mil tokens, dos 700 mil que não chega nem a 1 milhão de tokens. É interessante essa criptomoeda para botar na sua carteira. Fique de olho que criptomoedas assim podem valorizar muito e explodir na alta. Aqui no CoinMarketCap a alta de preço dela máxima foi 634 dólares. Aqui no CoinGoLive foi 5 mil dólares. Se ela valorizar tudo isso, 12 mil por cento, você pode ganhar uma grana violenta. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal porque essa é uma criptomoeda que se ela voltar pelo menos para esse preço de 634 dólares, você já faz mais de 10x. Se ela voltar para os 5 mil dólares, você ganha muita grana. Imagina você com 10 criptomoedas dessas aí na sua carteira. É o que eu vou fazer. Chegou deixando o like, tornando-se inscrito do canal? Pensa em tornar-se membro do canal para ajudar o Romário. Lembrando que hoje, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma livezinha para a gente olhar o mercado, trocar aquela ideia sexta-feira aí abençoada, tá? Então a gente vai ir trabalhando o mercado da melhor forma possível. Ela está em pullback depois de uma forte alta. Saiu dos 21 dólares, que foi o seu fundo. Chegou a bater a casa dos 68. Está fazendo pullback nos 40. O ideal, o melhor ponto de compra aqui seria nos 34, que é onde eu quero comprar, tá? Mas com a alta do Bitcoin, estou muito tentado no dia de hoje a tentar uma ponta compradora. Se você olha para o gráfico, está bonito, mas está tentando a reversão de alta ainda. A Matrix ainda não é compradora total, pelo menos no semanal. E quando você coloca uma banda de bolling, ela fechou fora, fechou dentro. Tem um setupzinho que joga o preço lá para os 34, por isso que eu estou aí relutante, tá? Para comprar ela nessa região de preço. Quando você colocar no ventimoco, ainda está negativa. Então ainda não tem aquela reversão total de alta. Aqui nos 55, que é onde eu pretendo realizar todo o meu lucro, é um X da questão. Porque esse 55 é uma região que não tem fechamento acima dele. Então o preço rejeita a maioria das operações que chegam a esse 55. Então eu vou ficar de olho para ver se ela bate nesse 55 e pega a minha ordem. Se ela me deixar uma oportunidade compradora, eu vou entrar comprado, tá? Mas o ideal eu gostaria muito de comprar nos 34, para mim é o melhor ponto de compra. Quando você olha ela para o gráfico diário, você vê que ela vem de forte e alta, vem fazendo fractais de alta. Isso aqui pode ser um pullback, tá? E tudo isso aqui pode ser aqui uma onda 2, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4. E aí vem a quinta onda lá, acabando com tudo para mais de 100 dólares. Então, eu estou esperando o melhor ponto de compra. Não estou querendo comprar agora, porque a média de 20 cruzou de 50. E ainda tem espaço para testar a média móvel de 200, que não é testada há muito tempo. Depois que ela rompeu aqui em abril, ela só foi ser retestada em outubro. E agora ela rompeu em outubro para cima e até agora não foi retestada. O ideal é esperar um reteste dessa média móvel de 200 para ficar comprado. Criptomoeda, bastante interessante aí. Bastante potencial de valorização. Você não vai precisar de muito, apenas 400 dólares aí. No futuro, quem sabe, pode mudar a vida. Estou pensando aí, seriamente, em entrar muito comprado nela. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like, torne-se inscrito do canal, tá? Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Lembre da livezinha que a gente vai fazer hoje às 8h30 da noite, tá? Pessoal, a gente está aí. Eu vou trazer diversas criptomoedas para o mercado, tá? Inclusive como essa aqui, para a gente poder fazer análise, estudar, ver o que é melhor, ver quais são as possibilidades, qual é a melhor criptomoeda aí para você ir pensando no futuro. Qual o tipo de carteira que você quer ter? Vai ter uma carteira com meme coins, sem meme coins, só criptomoedas das top 100. Mas é bom você se preparar para a Out Season, que a Out Season vai vir com muita força compradora. Aquele abraço para vocês, até a próxima. E fui, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda.